É, ele iniciaria a manutenção dos seus Master System, o problema desse primeiro é que ele possui riscos na tela, são faixas verticais, bem acentuadas, dificuldade de colocar e retirar o cartucho, isso é devido ao slot desse aqui ser diferente do outro, nessa versão aqui ele realmente é assim, então fica bem difícil para colocar e tirar, e é uma característica do slot e não defeito dele, ok? A tela fica cinza e o jogo trava, esse problema da tela ficar cinza é bem comum nesse aparelho, então no decorrer do vídeo eu mostro onde que é. Esse outro está com dificuldade de ler, do jogo funcionar, ou seja, tem que colocar e tirar o cartucho várias vezes até o slot dar contato e o aparelho funcionar. Então eu iniciarei a manutenção dos aparelhos e já volto com o próximo vídeo. Aparelhos abertos, então eles possuem bastante poeira na parte interna. As blindagens com muita oxidação. E olha a diferença nas versões do slot. Este daqui é bem difícil para colocar e tirar do cartucho. Já nessa versão aqui, ele é mais fácil. Só que olha a quantidade de oxidação que está nos terminais. É por isso que aquele não está pegando os jogos de primeira. Então eu seguirei com as manutenções. Aparelhos completamente desmontados. Então eu farei uma limpeza dessas peças. Na sequência, no próximo vídeo. Gabinetes limpos. Olha que diferença. Olha que diferença. Ficaram muito bonitos. Serigrafia bem clarinha. Blindagens limpas. E agora farei as manutenções das placas. Iniciarei as manutenções. Então as placas possuem muita oxidação. Aos pouquí nós estamos precisamos. E agora farei as manutenções das placas. E agora farei as manutenções das placas. e esta daqui está em pior estado olha completamente oxidada então já volto com o próximo vídeo as placas estão prontas e olha como elas ficaram lindas completamente diferente agora estão limpas as manutenções feitas voltaram a funcionar o resultado foi muito bom ficou muito bonita perfeita perfeita aqui estão os capacitores que foram substituídos agora a outra placa ficou muito bonita ficou muito bonita olha que diferença tudo limpo o slot o slot agora está funcionando na parte de trás a placa a placa perfeita perfeita ficou muito bonita as duas placas ficaram bem diferentes do que quando chegaram então agora vou montar os aparelhos aparelhos parcialmente montados todos os parafusos em seus devidos lugares ficaram perfeitos perfeitos dissipadores de calor instalados pasta térmica aplicada ficaram muito bonitos então agora vou colocar as blindagens blindagens instaladas todos os parafusos estão em seus devidos lugares e agora vou fechar olha como eles ficaram bonitos é isso aí ficaram perfeitos os consoles estão prontos e olha como eles ficaram bonitos ficaram novinhos então iniciarei os testes com esse console que não estava além dos jogos iniciando com o jogo da memória interna imagens são perfeitos tecla start então controle para a direita esquerda para baixo então um dois funcionamento perfeito imagens são excelentes agora farei o teste com o cartucho primeiro cartucho efetua a leitura de primeira start imagens são perfeitos então direcional para a direita esquerda para baixo para cima para cima para cima direita esquerda os botões então um botão são os mísseis e o outro a metralhadora para o funcionamento perfeito o próximo cartucho funcionamento perfeito imagens são excelentes start é isso aí funcionamento perfeito agora farei o teste do outro console cabos conectados no outro console darei início com o jogo na memória tecla start direita direita esquerda para baixo botão o outro funcionamento perfeito muito bom agora farei o teste com o cartucho com o cartucho imagens são perfeitos tecla start 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 novamente imagens são perfeitos o cartucho funcionamento perfeito agora farei o teste com o outro cartucho funcionamento funcionamento excelente imagens são perfeitos start 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 novamente Para baixo, para cima, para baixo, para cima, esquerda, direita. Mísseis, detalhadora. Então é isso aí, espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado seus aparelhos comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.